Fiz um teste de confiança no Rio de Janeiro e o resultado foi esse. É, eu queria uma água, cara, mas minha mulher vai chegar daqui a pouquinho com a minha carteira. Não, mano, aqui, ó, quer o gelado ou mais ou menos? Queria uma gelada, mas eu queria pegar uma, eu já te passo e te pago. Fica à vontade, não se preocupe, pode ficar de boa, tá? É... Aqui nós trabalha com Deus, o que tu precisar aí tu pega, depois tu acerta, se preocupa não. Pode ser mais de uma, o que tu precisar... Não, não, mas só, mas por que você confiou em mim? Moço, eu vou te explicar o seguinte, eu trabalho com Deus, eu acho que tudo bem que tu faz volta, sabe? Não importa se a pessoa vai tirar de você ou não. E eu tava fazendo um teste, procurando uma pessoa que fosse confiar em mim, a primeira pessoa que fosse confiar em mim. E porque você fez isso, eu quero te dar uma benção. Pô, obrigado, cara. Eu quero te dar 200 reais. Mano, dá um abraço aqui, até de coração, porque isso eu passo energia. Qual que é o teu sonho? Meu sonho, mano, deixa eu falar, é ter conhecimento, é conhecer, sabe por quê? O que nós temos aqui é a pobreza, mano. Nem todo o dinheiro do mundo é riqueza, não, que eu vou te explicar uma coisa. Você pode ter o mundo pra você, se tu não tiver conhecimento, ter o homem das cavernas. Os homens da caverna tinham o mundo pra eles, tinham tudo, mas não tinham conhecimento. Então o que eu peço da vida é conhecimento em duas coisas. Procurar ajudar as pessoas, ser cada dia uma pessoa melhor, sabe por quê, mano? Quando você é melhor, as coisas multiplicam pra você. Como é que é teu nome? Meu nome é Jardim Apri de Aplei, vou te contar uma história. Prazer, eu sou o Ilan. Fui criado em um orfanato, vivi na rua. Minha família é o senhor, tá? Você é a minha família, tá? Boa, mano. Deus te abençoe. Não, mano, ó. De coração, e continue fazendo isso também. Tchau, mano. Tchau, mano.